Olá, meus amores, tudo bem com você? Eu sou a Valéria e o vídeo de hoje está muito legal. Como hoje é o dia dos pais, resolvi fazer esse vídeo porque as meninas hoje vão fazer o café da manhã para o meu esposo. Então, a gente já está preparando, eu vou estar mostrando para vocês, mas já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui caso não for inscrito. Ativa o sininho de notificação para você não perder nada e vamos lá que eu vou mostrar tudinho para vocês. Ó, meus amores, já comecei a enfeitar a mesa, ó, colocamos umas balinhas, o Danone, um bolo, olha que bolo lindo, não é bonito, né? Olha só, aqui tem umas bolachinhas, umas balas jogadas na mesa, agora eu estou fazendo pão de queijo e vou mostrar para vocês. Ok, meus amores, ó, pão de queijo, ó, está no fogo, ó, está quase pronto já, a gente vai colocar também lá na mesa, tá? Vou pegar aqui a baciazinha, um monte de coisinha que eu comprei para ele, vou estar mostrando tudo para vocês. Ó, meus amores, que eu comprei para a gente colocar aqui o café dele, olha só, linda essa cesta, né? Olha só, vou fazer agora e vou colocar aqui para ele, aí a gente vai estar levando aqui, ó, o café da manhã. Aí eu vou mostrar os presentes para vocês, ó, esse aqui, deixa eu abrir para vocês verem. Ó, meus amores, vamos dar esse aqui para ele, esse é o da minha filha, a maior, esse é o da pequena, ó, lindo, né? Ó, aí depois eu vou mostrar para vocês o que foi, aí a gente já está ajeitando a mesa, ó, que lindo, né? Então, fiquem aí ligadinhos, tá? Que eu vou começar a enfeitar já para levar para ele. Prontinho, meus amores, ó, o café da manhã dele está pronto, ó, pão de queijo, aí o da noni, tá? Esse é de frutas, o café e o bolinho. Vamos levar para ele agora e as meninas vão levar o presente, até daqui a pouco. Olha aí, o marido recebendo o café da manhã e os presentes. E o presentinho dele. E as meninas, tudo com vergonha. Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, meus amores, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação para você não perder nada, tá? Quero desejar um feliz dia dos pais para todos os pais, né, que são pais. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né? Que seus filhos possam hoje estar presente na vida de vocês, abraçando, né? Deixando não só os presentes, mas o carinho, né? Isso? Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Deixem seu apoio aqui, deixando aquele like, tá? Compartilhe para me ajudar também. E estou muito feliz, né? Pela surpresa que a gente fez aqui para o meu esposo. A minha filha também ficou muito legal. Foi muito legal, pessoal. Todas elas gostaram, as duas, amou. Deram seus presentes, arrumaram a mesa. Então, pessoal, é isso aí. Cuide enquanto está aqui, né? Dê seu carinho, o seu abraço para o seu pai. Infelizmente, eu não tenho o meu. O meu faleceu, eu tinha seis anos. Mas você que tem seu pai, dê muito carinho, muito amor, né? Presente é... Tem que dar mesmo o presente, mas o importante é a sua presença, o seu carinho e o seu amor, tá certo? Obrigada, meus amores, por estarem aqui comigo. Passaram a manhã comigo. Agora já são as nove horas, né? A gente começou a arrumar a mesa. Era o quê? Sete horas, né, Carol? Era sete horas. Aí agora já são nove horas, já tomamos nosso café. Já demos beijos, presente. Então, meus amores, fiquem com Deus. Que o nosso Deus eterno abençoe a sua vida e a sua família. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!